Achou que protesto, dia de semana é coisa de vagabundo? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, no meio dessas manifestações, do dia 15 e do dia 30, sempre aparecia algum bolsominion, algum liberalóide, falando que manifestação, dia de semana é coisa de vagabundo, né? Essas pessoas desconhecem o significado de greve, e por desconhecer o significado de greve, desconhecer toda a sua luta, na verdade eles não desconhecem, tá galera? É mau caratismo mesmo, tá ligado? Porém, vamos lá, mais uma vez, a greve é assegurada na Constituição, então você tem sim o direito a fazer greve. É óbvio que pode ser descontado do seu ponto, sim ou não, mas o direito de fazer greve, por exemplo, você não pode ser demitido por fazer greve, tá? Isso aí é inconstitucional. Se você fizer uma greve e o seu patrão, o Estado, qualquer coisa, e te demitir por fazer greve, você pode processar e provavelmente você vai ganhar. Muito provavelmente você vai ganhar. Beleza? Dito isso, vamos lá. A questão não é se é coisa de vagabundo ou não. A questão, vamos lá, por que fazer greve? Por que você parar num dia de semana? Segundo o sociólogo, como é que é o nome dele mesmo? Tiago Prando, que é professor da Universidade Mackenzie, ele diz assim, né? Uma manifestação é uma quebra na rotina das pessoas, de um grupo de pessoas ou da pessoa, não importa, pode ser individual, tá vendo? Uma manifestação pode ser individual. Mas, em essência, ele é uma quebra na rotina. Você tem uma rotina lá na sua semana, no seu mês, no seu ano, e de repente você faz uma coisa extraordinária pra reclamar de algo, ou no caso dos Minions, né? Pra apoiar algo. Beleza? Então, por essa ótica, por essa perspectiva, você imagina qual que é a maior quebra de rotina. Você ir fazer um protesto no domingo, onde todo mundo tá de folga, num local onde todo mundo já vai, né? Que no caso era paulista. Como eu disse no meu outro vídeo, né? Que é só você trocar a sua roupa cotidiana por uma roupa verde e amarela. Não faz sentido algum. Beleza? Ou você deixar de trabalhar, entendeu? E... Deixar de trabalhar, cara. Nossa, mano. Você não sabe como é difícil você deixar de trabalhar, cara. É muito... É uma quebra de rotina muito grande. É óbvio que pra vocês aí, liberais que mamam na teta do papai e da mamãe, vocês não vão saber o que é isso. Né? Trabalho. Trabalho. Mano, isso você sabe que eu tô indo pro trabalho, né, galera? Bom, beleza. Então, é isso, tá? Então, por que as greves são importantes? Por que você fazer uma manifestação num dia de semana é importante? É por causa dessa quebra da rotina. E aí você ganha uma... Como eu posso dizer assim, você ganha uma qualidade na sua manifestação, beleza? Porque quando você vai avaliar um acontecimento sociológico, você pode avaliar ele com dois tipos de metodologia. A metodologia quantitativa e a metodologia qualitativa. O quantitativo é você saber quantas pessoas foram. É muito utilizado pelo IBGE, né? O IBGE é quando vai fazer algum estudo sociológico, ele usa o método quantitativo. Já quando você quer avaliar a qualidade, né, de alguma manifestação, de algum movimento social, você avalia pelo método quantitativo. Qualitativo, desculpa. Tá? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Até a próxima aí. Se Deus quiser, estaremos de volta. Hashtag payday site.